Se tudo se confirmar como está previsto, a partir de agora, o TSE vai realizar concursos de 4 em 4 anos, talvez um pouquinho mais do que isso, 4 anos e meio, 5 em 5 anos. Por quê? Porque a sistemática mudou. Agora, o padrão do TSE, de todos os TRS, vai ser seguir um parâmetro parecido com o concurso do INSS, concurso da Polícia Federal, concurso do IBAMA e outros grandes concursos federais. No ano que vem, em um único dia, nós vamos ter provas para todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil. E você vai ter que escolher apenas um TRE para você prestar esse concurso. E é justamente por isso que a expectativa é de que no edital do concurso unificado, nós tenhamos a previsão de muitos cargos em muitas áreas diferentes. Então, se você realmente quer se preparar de forma adequada, assista ao vídeo até o final para você entender qual é a melhor estratégia que você pode adotar a partir de agora. Fala, concurseiro! Fala, concurseira! Professor Fabiano Pereira na área, passando por aqui para deixar mais um vídeo especial para você, que já está aí contando nos dedos o dia da publicação digital do concurso unificado do TSE. E se você, por acaso, acabou de cair de paraquedas aqui no canal, se inscreve, viu? Ativa aí o sininho, porque toda segunda e quinta, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui para você. Pode não parecer, mas no momento, as providências para a realização do concurso unificado do TSE estão acontecendo. No momento, nós estamos na seguinte fase. O TSE oficiou todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil para que eles confirmassem duas coisinhas. Primeiro, se o TRE tem interesse ou não em participar desse concurso único, desse concurso unificado. E segundo, se o TRE disser que tem interesse em participar desse concurso unificado, então o TRE tem que dizer quais são os cargos que ele pretende preencher no próximo concurso unificado. E como é que funciona isso na prática? O TSE enviou um ofício para a diretoria-geral de cada tribunal regional eleitoral. E aí, ao receber esse ofício, o que a diretoria-geral faz? A diretoria-geral vai oficiar cada órgão interno, porque os TREs têm muitos órgãos internos. Tem um órgão específico que cuida da gestão de pessoas, tem um órgão específico que cuida da área de licitações, tem outra que cuida da parte de contratos, tem outra que cuida da assistência médica aos servidores, tem outra área que cuida da parte de prestação de contas partidárias, enfim, são vários órgãos e setores dentro do próprio tribunal. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que a diretoria-geral do TREX tenha oficiado a escola judiciária, a escola judiciária, dizendo o seguinte, escola judiciária, no ano que vem vamos participar de um concurso unificado com o TSE, eu preciso saber se vocês têm interesse em preencher algum cargo que porventura esteja vago aí dentro da escola judiciária. A escola judiciária é aquele departamento do tribunal que fica responsável por ministrar cursos para os servidores, que fica responsável pelas orientações, pelas pesquisas acadêmicas do tribunal. E aí a escola judiciária diz o seguinte, olha TRE, nós precisamos preencher uma vaga que nós temos aqui que é de analista judiciário especialidade pedagogia. Está vendo que não é uma especialidade comum? Mas aí o tribunal vai avaliar e chegar à seguinte conclusão, é realmente precisamos de um pedagogo lá na escola judiciária. E aí o TRE vai comunicar ao TSE, TSE, precisamos de tantos cargos de analista judiciário da área judiciária, tantos cargos de técnico judiciário da área administrativa, precisamos de tantos cargos de analista judiciário da área administrativa, precisamos de um cargo de analista judiciário pedagogo, precisamos de um cargo de analista judiciário psicólogo, analista judiciário psiquiatra, analista judiciário historiador, analista judiciário arquivologista. Então nós estamos justamente nessa fase de se chegar à conclusão de quais são os cargos que cada TRE precisa prover. É claro que em muitos desses cargos, nós vamos ter só cadastro de reserva no primeiro momento, com a possibilidade de nomeação durante o prazo de validade do concurso. Especialmente esses cargos que são mais específicos, como esse eu citei, psicólogo, enfermeiro, pedagogo, engenheiro. Então são cargos muito específicos, a tendência é que as nomeações ocorram durante o prazo de validade do concurso. Pode até ser que algum TRE tenha um cargo desse vazio, e já queira preencher de imediato, mas a tendência é um cadastro de reserva para formação, para nomeação durante o prazo de validade do concurso. É professor, então esse concurso vai ser muito puxado, né? Por exemplo, se eu escolher fazer para pedagogo, como o seu exemplo aí, vai ser muito puxado, por quê? Porque às vezes vai ter só uma vaga, ou então vai ser cadastro de reserva logo no início. Olha, puxado, qualquer concurso público é. Você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar a cada dia em elevar os seus percentuais de acertos, é em melhorar a sua produtividade, o seu índice de acerto nas questões. Porque se você fizer isso, a sua aprovação vai ficar mais fácil, independentemente de qual seja o cargo. Se você hoje tem dificuldade para melhorar os seus percentuais de acertos, e chegar aos 90%, por exemplo, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria. Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é comigo. Eu é que vou elaborar o seu planejamento, eu é que vou dizer exatamente o que você vai estudar dia após dia, qual material você vai utilizar, e vou fazer o seu acompanhamento, para verificar se você está realmente evoluindo nos percentuais de acertos ou não. Então eu vou deixar o link embaixo, você clica nesse link, preenche o formulário, porque em breve eu ou alguém da minha equipe, nós vamos entrar em contato com você, para te explicar um pouco melhor, um pouco mais sobre como funciona a mentoria. Se tiver vaga, você já entra, e eu vou te auxiliar pessoalmente nisso aí. E é justamente por essa boa possibilidade de o edital trazer várias oportunidades em várias áreas diferentes, é que você tem que definir agora qual a estratégia que você vai adotar. Às vezes o seu foco seja o seguinte, eu vou estudar para o cargo de técnico judiciário, para chegar lá e gabaritar a prova, e vou fazer também, como eu tenho formação em pedagogia, vou fazer também para analista judiciário da área de pedagogia, vou fazer também para analista psicologia, para analista, engenheiro, e por aí vai. Por quê? Nesse caso, eu sei que eu tenho boas possibilidades de nomeação no cargo de técnico, muito maior do que no cargo específico da minha área. Mas na minha área, eu tenho um conhecimento específico bem consolidado, então eu não preciso ficar investindo muito tempo nisso. Eu vou estudar só alguns pontos especiais, que caíram nos últimos digitais, e vou começar focando mesmo no cargo de técnico, porque eu garanto no cargo de técnico, se for o caso, eu vou para o cargo de analista depois, tentar também uma resbalinha, digamos assim, ou seja, se eu passar bem, se não passar, está bom, porque eu já garanti o cargo de técnico. Ou então, você não quer tentar para a sua área específica. Por quê? Porque você quer tentar para o cargo de analista judiciário da área administrativa. Esse cargo de analista judiciário da área administrativa, ele exige qualquer formação de nível superior, inclusive tecnólogo. Às vezes você não tem uma graduação, mas você tem um curso de tecnólogo, então você pode usar esse curso de tecnólogo como curso superior para assumir o cargo de analista judiciário da área administrativa. E a quantidade de nomeações nesse cargo de analista da área administrativa é muito maior do que das áreas específicas. Claro, a quantidade de nomeações não é tão grande quanto técnico, quanto analista judiciário da área judiciária, mas quando nós comparamos esse analista administrativo com outras áreas de formação específica, com certeza a quantidade de nomeações é muito maior. O que eu acho bem complicado é você logo no início da preparação já começar estudando para os dois concursos. Ah, vou estudar para técnico e para analista. Isso pode dificultar bastante a sua preparação. Eu, por exemplo, sempre recomendei para os alunos começar com foco no cargo de técnico e à medida que forem evoluindo, acrescentar a disciplina de analista. Na minha opinião, essa é a melhor estratégia. Então avalia tudo o que eu disse aqui. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui nos comentários. Eu vou passar por aqui, vou depois te responder. Inclusive, esses vídeos que eu estou gravando são vídeos que eu estou extraindo de onde? Dos comentários que estão sendo postados nos vídeos anteriores. Então qualquer dúvida, questionamento, posta aqui, porque em breve eu vou gravar um vídeo para responder a sua dúvida pontual. E bons estudos, excelente semana para você e a gente se vê em breve aqui no canal em mais um vídeo de orientação para esse concurso unificado do TSE. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri